Quando eu pensava que o nosso caso de amor Era apenas passado Você vem se atirar em meus braços Me pedindo prática Com o coração ferido O meu peito em desalinho Eu não tive outro jeito Me entreguei aos seus carinhos Agora eu não sei viver sem você comigo Você é paz É luz, é o calor Que eu tanto preciso Não perdoa essa emoção Que não sabe se comportar Ela bate forte no meu coração Me pedindo pra você ficar Não perdoa essa emoção Que não sabe se comportar Ela bate forte no meu coração Me pedindo pra você ficar Não, não Agora eu não sei viver Sem você comigo Você é paz É luz, é o calor Que eu tanto preciso Não perdoa Essa emoção Que não sabe Se comportar Ela bate forte No meu coração E pediu Pra você ficar Não perdoa Essa emoção Que não sabe Se comportar Ela bate forte No meu coração Me pedir Pra você Não perdoa Não perdoa Obrigado.